Oi pessoal, sou eu, Gabriele Brandão do Projeto Ambientalista NETKID Super Ecológico e estou aqui com o D-Black. Oi, oi! Oi todo mundo, estou com a Gabriele Brandão aqui para dar um recadinho para vocês do NETKID Super Ecológico. Vocês cuidaram da natureza, né? Um minuto é muito pouco para cuidar, tem que cuidar mais tempo e cuidado para vocês não ficarem sem ar, né? Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da ecologia. É isso aí, tamo junto. Beijo!